E o presidente Jair Bolsonaro, o mito, em entrevista com outro mito, Silvio Santos, confirmou aí que tem a intenção de aumentar o prazo de validade da carteira de motorista. Legal! Sim, Bolsonaro disse que em breve vai encaminhar para o Congresso Nacional uma medida provisória para poder aumentar o tempo de validade da CNH, de 5 anos para 10 anos. Olha que maravilha, pessoal! Bolsonaro também disse ontem no programa do Silvio Santos que pretende aí aumentar o limite tolerado de pontos na carteira de motorista e também é contra os radares das rodovias federais. Por ele tem que tirar todos os radares aí, que é uma verdadeira indústria da multa e ser colocado com inteligência, não do jeito que está aí. Bolsonaro ainda deu ênfase e disse que a ideia de proteger a vida, na verdade, é um caça-níquel da indústria da multa, só para aumentar a arrecadação e tirar dinheiro do povo. Bolsonaro disse que à medida que os contratos forem vencendo e forem expirando, ele não vai renovar os contratos com a indústria da multa. Então é isso, pessoal! Muitas mudanças vão vir aí para o trânsito brasileiro. Se você gostou dessas notícias, não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia, política e muito mais é aqui. E até o próximo vídeo, comenta a sua opinião aí. Muito obrigado!